R7, R7, R7 Uooo R7, é putaria né DJ R7, solta a putaria Solta, vai começar Só um pouquinho Quero putaria e um pouco de adultério Vou f swatchar com o R7 e agora tem mistério Ela só quer quem tá abastecendo Ela só quer quem tá abastecendo Ela quer o R7, quer a onda do momento R7 tá no baile, os amigos tá presente Novinha assanhada, tá mamás, 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 gente Esse é o DJ R7, esse moleque é sinistro, as novinha aqui do baile Senta no, senta no, senta no, senta no, senta no, senta no, senta no colo do bicho Aqui no baile funk, tô ficando com sede E é DJ R7 Para de caô, deixa de gracinha DJ R7 R7 mandou eu falar e mandou eu confirmar Para todas as novinha, pode começar a sentar Mais uma do menorzão e a menina se amarra Bota a mão no joelhinho e faz cara de safada Olha a pude de R7 Bate com o bumbu na bara Bate, 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 bate Bum bumbu na bara Bate, 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 bate Bum bumbu na bara Ô R7, vê se me escuta Ô R7, vê se me escuta Chegando no baile, vai Tá com o peru nessa filha da puta 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 Tá tirando foto não, né, filha da puta Vai se fuder, vai tomar no cu pra lá Quer tirar foto Não adianta não que os amigos tá te vendo, mano Tu vai se fuder naquele pico